A número 7, que defesa espetacular da goleira de Machado. A número 7, que defesa espetacular da goleira de Machado. A número 7, que defesa espetacular da goleira de Machado. A número 7, que defesa espetacular da goleira de Machado. A número 7, que defesa espetacular da goleira de Machado. A número 8, que defesa espetacular da goleira de Machado. O que é isso? O que é isso?